Pontes, dentaduras, tudo isso é coisa do século XX. Vamos falar de prótese e protocolo, a revolução do século XXI e o seu sorriso de volta com qualidade, né, doutor Carlos? Isso aí, Mário. Prótese e protocolo, o que é isso? Um tratamento, poucos implantes, você recupera todo o seu sorriso, toda a arcada dentária. E é um tratamento que está mais acessível hoje em dia, Mário. Mas tem que ficar atento na qualidade, né? E falar em qualidade, olha só a IGO, que foi premiada mais um ano com uma das empresas, uma das clínicas mais importantes do Brasil. E você quer agendar o seu horário, 31 17 7502, e você vai lidar com os melhores profissionais da área da nossa região. Então a IGO está aqui esperando por você. Aproveita!